O SEBRAE tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso! Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. SEBRAE. Especialistas em pequenos negócios. 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 E que o SEBRAE, o Sindifisco e a Fê Comércio são nossos patrocinadores. Somos muito gratos pela presença, pelo apoio e pela confiança de todos vocês. SEBRAE. Especialistas em pequenos negócios. 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 E todos mais cheios de novas ferramentas e novos recursos para a batalha lá de fora. SEBRAE. Eu agradeço a todos os panelistas que estão aqui. A todos os nossos apoiadores. E eu espero que todos tenham um excelente dia de trabalho. E excelente e muito proveitoso dia de trabalho. Muito obrigado. Danilo Caíme de Danilo Caíme Guarabira e Renato Correia Casaco Marrom. De Javan dele mesmo, Obi. Agora em Brasília, 9 horas 30 minutos, um pequeno intervalo. Voltamos já já. Informamos aos observadores presentes que o Observatório Social do Brasil firmou uma cooperação com a UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, para subsidiar pesquisa de trabalho de pós-graduação das professoras Paula Schimmer e Florencia Gerzovic. Vamos contar com a presença da professora Florencia, que recolherá os formulários distribuídos na recepção do evento ao final deste dia. Desde já agradecemos pela colaboração de cada observatório social no preenchimento dos formulários. Muito bem, vamos lá esquentar os motores, esquentar nossos tambores e daremos início ao painel 3 com o tema Lei da Empresa Limpa. Em janeiro de 2014 entrou em vigor a Lei 12.846-13, a conhecida Lei Anticorrupção. O marco legal que estabelece severas sanções às empresas que se envolverem com propinas ou fraudes no trato com o poder público. Com a excelente notícia da recente regulamentação dessa lei, que já chamamos de Lei da Empresa Limpa, nominamos os integrantes deste painel. Como mediador, Sr. Gilberto Sokolowski Jr., analista técnico do SEBRAE Nacional, já se encontra aqui à frente. Podemos aplaudir. Como painelistas, representando a CGU, Renato de Oliveira Capanema, Coordenador-Geral de Integridade. Apresentando o case da Volkswagen do Brasil, seu gerente executivo da Volkswagen do Brasil, Alain Carlos Peso. Apresentando o case do SESI Paraná, Coordenadora do CIFAL, Centro Internacional de Formação de Atores Locais para a América Latina, Escritório de Curitiba, Grace Chiara Schmidt. E representando o Instituto Etos de Empresa e Responsabilidade Social, a Coordenadora Sênior de Projetos, Marina Martin Ferro. Lembramos que cada painelista terá, no máximo, 15 minutos para a sua apresentação. E, ao final, teremos mais 20 minutos para as perguntas e mais 20 minutos para as propostas de encaminhamentos. Gilberto Sokolowski, Júnior, analista técnico do SEBRAE Nacional, onde atua como gestor de projetos da Unidade Políticas Públicas, UPP, em especial no convênio com a Controladoria Geral da União, CGU, na disseminação da Lei da Empresa Limpa. É administrador especialista em comércio exterior e mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, dedicado ao ensino superior de administração e comércio exterior nas últimas duas décadas, após passagem pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. Com a palavra, o mediador do painel, o senhor Gilberto Sokolowski, Júnior. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa manhã, uma manhã linda de sol em Brasília, depois de pelo menos duas semanas de muita chuva. Então, vamos aproveitar esse dia. Gostaria de agradecer aos meus colegas de painel, realmente todos eles representando parcelas importantes da nossa sociedade economicamente ativa, empresário, pessoal do terceiro setor, controladoria, os órgãos de controle tão importantes. Ontem eu estive aqui durante a abertura e muitos... Todo mundo falou da importância de estarmos todos juntos, dessa integração de forças. A gente sempre escuta todo mundo reclamar, todo mundo fazer suas considerações pessoais sobre o que vem acontecendo no Brasil. E, realmente, o que deve acontecer, o nosso olhar para o futuro, porque quem tem que cuidar do passado tem que cuidar do passado. Nós temos que olhar para o futuro. Só vai acontecer se realmente nós nos integrarmos essa união de pensamento positivo e de ações concretas. É muito importante. Ontem, quem pôde observar no que falou o meu chefe, que é o Bruno Quick, que é o gerente de políticas públicas do SEBRAE Nacional, ele foi muito próprio ao dizer, e o Ater deve se lembrar da nossa reunião lá, de que realmente o lema da USB é muito bacana. Indignar-se é importante, atitude é imprescindível, mas a organização é o caminho. Só organizando todo esse esforço é que nós vamos chegar a algum lugar. E é nesse sentido, me foi franqueado cinco minutos para fazer a apresentação. Em nome do SEBRAE Nacional, eu gostaria de tecer alguns comentários exatamente sobre essa questão. Na minha vida acadêmica, em administração, eu sou professor de cursos voltados ao empreendedorismo, já milito há 20 anos na formação de empreendedores. Eu gosto muito, e eu tenho uma aula que eu realmente sou apaixonado por ela, que é uma aula sobre ética e responsabilidade social nas organizações. Não vou aqui tecer comentários sobre ética pública, não é o meu papel, e nem também sobre a ética do cidadão, aquela voltada. Mas sim, o meu objeto de leitura é a ética, a responsabilidade social é realmente um assunto ao qual o empresário deva deter parcela significante do seu tempo. Ele já tem tanta coisa para pensar, mas é um assunto importante para ele. A gente tem que ter em mente que a ética, ela permeia toda a atividade empresarial. O dimensionamento da ética e da responsabilidade social, ela inicia com o simples fato da empresa abrir suas portas e operar todos os dias. Qualquer decisão que ela toma impacta na sociedade. E, às vezes, as empresas não pensam, será que eu posso ceder ao encanto da guerra fiscal entre dois estados e, de repente, fechar as minhas operações numa cidade onde 70% da população depende da minha empresa, e simplesmente sair dali, eu não tenho responsabilidade com o que acontece posteriormente. Na relação com o meu consumidor, eu só vou falar com ele sobre os riscos que meu produto oferece, porque todo produto oferece risco, depende de como ele é utilizado. Eu só preciso avisar porque a lei me obriga. O caso Volkswagen, eu gosto muito do caso dos automóveis. A questão, por que se faz recall no país? Qual o objetivo de chamar as pessoas para trocarem uma peça de um automóvel? Qual o objetivo de se exigir que coloque no máximo de cigarro, que o cigarro faz mal à saúde? O que significa beba com moderação? É beba devagar ou beba pouco? Eu sempre me questiono, porque a única coisa que se exige em relação à bebida é isso, beba com moderação. O que é a moderação? E isso também passa pela relação do empregador com o seu empregado. O que eu posso, empregador, exigir do meu empregado? O que eu, empregado, tenho realmente como direito a exigir do meu empregador? E as relações das pessoas dentro dos escritórios? Eu acho muito bacana a gente ficar indignado quando recebe um mau serviço, é maltratado por um atendente. Agora, você já parou para pensar como você atende o seu cliente? Ou é só quando você é mal atendido? Todas essas questões, obviamente, eu gosto muito de discutir. E elas estão chegando cada vez mais fortemente ao debate nacional. A gente vem observando o papel desempenhado. Se tem falado muito sobre a questão da Lava Jato, o que ela está trazendo. Ontem foi falado aqui, calma, a Lava Jato é só o início. Quando resolverem abrir realmente a caixa de Pandora, que abram. Então, ontem eu tive a oportunidade, vocês saíram daqui tarde, não sei se tiveram a oportunidade, de ouvir a entrevista do doutor Deltan, da Lagnol, que é o procurador da República responsável, coordenador da Lava Jato, a Miriam Leitão, na Globo News. É tão bom ver um rapaz que não fez 30 anos ainda com uma educação firme e com um propósito firme. O que o doutor Sérgio Moro, que é o nosso juiz federal que está fazendo isso tudo. E todos os outros juízes, todo o pessoal, eu vejo o Renato, um jovem na controladoria, que é meu parceiro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Todas as pessoas que a gente vê realmente conduzindo isso de uma maneira tão bacana. Não basta ir para a rua, a gente tem que voltar para dentro da nossa empresa, para dentro dos nossos órgãos, para dentro da nossa casa e levar isso para os nossos filhos, porque na realidade são eles que vão ser responsáveis por manter toda essa luta, porque senão acaba tudo de novo. Então, eu gostaria de agradecer aqui, e como todo bom professor, eu gostaria de dar umas orientações rápidas aos meus colegas sobre a condução do painel. Então, como foi falado, são 15 minutos franqueados a cada painelista, mais 20 minutos para perguntas, que obviamente vão reduzindo na medida em que os painéis vão se expandindo. E a ideia é que nós saiamos daqui com realmente uma ou várias propostas concretas de atuação para o futuro. Porque vim aqui falar o que eu estou falando é muito bonito, mas e daí? Não é verdade? Bom, eu gostaria então, sem muito mais tempo a perder, de chamar o primeiro painelista. Como eu falei, é um parceiro. Eu estive na agência de promoção de exportações, só para dar um caso concreto, na Apex, até dezembro, quando eu fui convidado para ir para o SEBRAE, para a Unidade de Políticas Públicas. E lá eu trabalhava com atração de investimento em participação para o produtor. Ou seja, eu ia no exterior e buscava investidores que estavam interessados em fazer investimento de risco por participação em empresas. E selecionava e dava coaching para as empresas se apresentarem e apresentarem esses projetos a esses investidores. E investidor internacional tem o geriza a práticas ruins por parte de empresas. E numa dessas empresas, era uma empresa média, eu sentado e fazendo todo aquele trabalho de um dia inteiro, eu consegui, eu estava achando estranho que as contas não estavam batendo, eu olhava o balanço, eu olhava, eu tenho alguma coisa estranha aqui. Se vocês fazem algum tipo de movimentação, eu disse, não, Gilberto, deixa eu te falar, que na realidade no nosso setor já é uma prática, mas 30% é caixa 2. Eu disse, meu querido, obrigado, eu estou voltando, mas infelizmente você não está habilitado a... Ah, mas é uma prática comum. Gente, prática que tem que ser comum, é aquilo que nós vamos falar, é aquilo que tem que ser disseminado. É a lei da empresa limpa. Dá para ganhar dinheiro fazendo certo. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de chamar aqui o meu parceiro, Renato de Oliveira Capanema, que é Coordenador-Geral de Integridade da CGU, Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e graduando em Direito do Governador-Geral de Integridade da Controlação pela Coordenação da Implementação, no âmbito do Poder Executivo Federal, da Lei de Conflito de Interesses, Lei 12.813, barra 2013, e dos aspectos relacionados à avaliação de compliance e integridade das empresas no âmbito da Lei de Responsabilidade de Pessoas Jurídicas, 12.846, barra 2013. Renato, as suas considerações. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Bom dia a todos. Já fui apresentado. Gilberto, eu não preciso falar muito mais sobre isso. Eu queria dizer inicialmente que eu gosto muito de falar para o público como vocês. pessoas interessadas, pessoas engajadas, pessoas que querem fazer uma revolução social, que querem fazer uma transformação social. Porque o nosso objetivo aqui, ainda mais em 15 minutos, que é o que foi orientado, não é detalhar, não é apresentar um tecnicismo aqui. É passar para vocês uma mensagem que a gente espera que seja replicada, que seja levada para a sociedade. Então, vocês são o agente de mudança. Vocês são tudo o que a gente precisa para replicar, para disseminar a lei. Coube a mim, no painel, falar um pouco da própria lei anticorrupção, da lei da empresa limpa, melhor dizendo, do decreto recém publicado, que regulamenta a lei no âmbito do Poder Executivo Federal, e falar também dos incentivos que a lei traz, e principalmente do que nós aqui podemos fazer, que eu acho que esse é o foco, o foco de toda discussão. Falando um pouco sobre a lei 12.846, o que ela trouxe de novo? Acho que isso é importante ficar marcado. O que ela trouxe de novo? Por que a gente precisava dessa lei? A primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que a gente precisava desse normativo? O Brasil já não tem tantos normativos? O problema não é outro? Por que a gente precisava, então, da lei? Primeiro, a gente tinha, tem um arcabouço jurídico, uma série de medidas legais, decretos, enfim, que estabelecem, sim, e regulamentam, sim, uma série de punições. Punições agentes públicos, lei de improbidade administrativa, a própria lei 8.112, que é uma lei específica que disciplina vedações e previsões de demissão a servidores públicos. Temos também previsões no Código Penal, de responsabilidade tanto de agentes públicos quanto de corruptores, de pessoas, dirigentes de empresas, enfim. Mas nós não tínhamos uma lei, um normativo específico que focasse na empresa, que permitisse com que o governo recuperasse o que foi perdido, aplicasse uma multa pesada e realmente causasse aquele efeito dissuasivo que a gente quer gerar. Aquela lógica que nós queremos que seja regido o mercado. A lógica da empresa, como o Gilberto colocou, a empresa que investe em competitividade. A empresa que foca em ser melhor no mercado e por isso é mais competitiva e por isso ganha mais dinheiro. E não o contrário, a empresa que eventualmente suborna ou frauda um contrato e por isso é vantajoso ser assim. A ideia principal dali é mudar essa lógica. É realmente punir as empresas que agem da forma errada para, em última instância, valorizar, colocar em posição de vantagem, que é o que deve ser as que fazem certo. Então, por que foi editada a lei? Para proporcionar, dar mais uma ferramental ao governo para punir a empresa. Não exatamente o dirigente. Não quer dizer que o dirigente não seja punido. Ele deve ser. As leis continuam existindo todas elas. O servidor, o agente público corrupto tem que ser punido. As leis continuam existindo, mas a empresa não pode passar impune. E é por isso que a lei veio. E é por isso que ela era importante naquele momento. Então, a lei estabelece uma coisa um pouco técnica, que eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples, que é a responsabilidade objetiva da empresa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, independentemente da comprovação da culpa do funcionário, ou de um terceiro, a empresa vai ser punida por qualquer ato, qualquer ato de corrupção, lato senso, suborno, fraude de licitação, cometido em seu benefício. Se tiver um ato cometido em seu benefício da empresa, ela vai ser punida. Então, o que isso reforça? E aí vem meu segundo ponto. Segunda parte da apresentação. Que tipo de incentivos esse tipo de responsabilidade objetiva cria no ambiente empresarial? A empresa tem que se precaver. As empresas têm que criar controles. Não cabe mais dizer, olha, aquela pessoa falou por mim, enfim, mas não a conheço, ele não tinha poder para isso. Isso não tem nada a ver com a empresa? Tem. Tem a ver. A empresa tem que se prevenir. Ela tem que criar controles. Ela tem que ter regras claras, estabelecidas de relacionamento com o governo. Ela tem que ter canais de denúncia. Ela tem que ter um código que estabeleça seus princípios, seus valores e as vedações que são aplicadas a seus funcionários. Ela tem que ter controles, controles contábeis, mecanismos para remediar eventuais atos lesivos encontrados. Enfim, a empresa tem que ter um programa de integridade. Ela tem que ter medidas de integridade. A gente chama de compliance empresarial. É isso, é esse o incentivo que a lei traz. E ela tanto traz esse incentivo que ela diz que a sanção eventualmente aplicada pela lei pode ser atenuada se a empresa tiver programas ou medidas nessa natureza. Ela incentiva tanto porque, veja que já era um incentivo, as empresas estão ou passam a estar em um ambiente, entre aspas, de risco que não estavam antes. Então, já é um incentivo se proteger pela simples lógica de você diminuir os riscos de ser punido. Mas, além disso, a lei reforça, olha, as empresas que tiverem, que forem reconhecidas como tendo um programa estruturado de integridade, elas vão ter suas penalidades reduzidas. A lei também incentiva a cooperação, a cooperação da empresa com o governo para se apurar as irregularidades e para conseguir realmente dar bom termo aos encaminhamentos que a sociedade deve ter disso tudo. Quer reaver os recursos públicos, quer ter uma multa aplicada. A gente quer também que esse dinheiro não vá para o ralo. A gente quer que isso volte. Então, a lei e qual é a lógica da empresa cooperar com o governo? Isso pode parecer um pouco distante para a gente. Por que a empresa cooperaria com o governo? Pelo seguinte, em alguns casos, é vantajoso, por exemplo, que a empresa, porque a empresa tem como fazer suas investigações internas, tem como trazer elementos, documentos que, por vezes, o governo não tem como alcançar. Se a empresa reconhecer que participou, trouxer esses elementos, ela vai ter a penalidade dela reduzida. Veja que é uma vantagem tanto para o governo, tanto para a sociedade, de uma forma geral, que consegue, porque o governo consegue efetivamente punir, que é o que a gente quer, consegue efetivamente dar bom termo às investigações e para a empresa, que ao admitir, que ao entregar informações que são úteis ao processo, vai ter suas penalidades reduzidas. E isso acontece pelo seguinte fato. Vocês imaginam aqui uma empresa com 100 mil funcionários. E admitindo que a auto-administração não está envolvida ou entende que não deve agir dessa forma, se algum funcionário da empresa ir contra as regras que estão estabelecidas, é interesse também da empresa que esse funcionário saia de seus guardas. Passa a ser interesse da empresa também que aquilo seja resolvido, que aquilo seja sanado. Então, é lógico que eu estou falando aqui, gente, e em conversa com o Gilberto, antes da apresentação, a gente estava trocando uma ideia sobre os timings, os prazos. Essa lei, ela enseja também uma mudança de cultura. É uma mudança que ela é gradual, mas que ela é necessária, é necessário que se comece. Estou falando aqui de um mundo ideal, de como deve ser. Porque se a gente não tiver a visão do como deve ser, a gente não sabe como chegar lá. Então, o ideal é que, e é isso que a lei traz de incentivo, que a empresa se precaveja, que a empresa tenha mecanismos de controle, que ela se proteja, que a alta administração, que os donos das empresas coloquem essas regras bem claras para os seus funcionários, sobre como deve ser. E se tiver alguma transgressão, a própria empresa leva esse tipo de informação para o governo. E a penalidade, logicamente, não tem como ser eximida, mas é muito, muito mais baixa do que seria em um cenário normal de denúncia e decorrente de punição. Está certo? Então, esses são... Eu sei que é um tema muito árido, né? Pelo tempo que eu tenho, 15 minutos, que eu creio que já deve ter passado uns 8 ou 9... Olha, 4 minutos? Não, então, temos muito tempo ainda. Ah, isso é o que eu tenho, não, desculpa. Então, já temos que dar encaminhamento. Então, são esses os incentivos que eu queria deixar bem claro para vocês. O que a lei traz? A lei traz novidades em termos de um ferramental para o governo para, eventualmente, punir empresas contra atos lesivos, contra a administração pública nacional e estrangeira. Esse é um detalhe interessante, porque, inclusive, as empresas brasileiras que atuam no exterior podem ser punidas. Isso quer dizer que só as empresas fazem coisas erradas? Não. Essa lei faz parte de um cenário muito maior. As leis que sejam responsabilidade de funcionários públicos, de dirigentes de empresas, enfim, elas continuam valendo. Isso é só mais um ferramental que completa esse sistema de combate à corrupção. Por isso ela era importante. E os incentivos que ela traz são incentivos com relação à atuação mais íntegra, mais prova por parte do meio empresarial. Incentivos à cooperação com o governo, incentivos à criação de programas de integridade. E, completando minha fala aqui, o que a gente pode fazer? Eu acho que é um pouco da proposta do painel e um pouco dos encaminhamentos. Eu acho que a gente tem que ser, nós todos aqui, governo, sociedade civil, nós temos que ser um agente de cobrança, um agente de mudança. Eu acho que esse tema, que é um tema novo, relativamente novo, ele tem que ser levado para os fóruns, ele tem que ser debatido. Por isso a importância de iniciativas como essa aqui. Por isso a importância do envolvimento de vocês. Que vocês voltem para os seus estados, municípios, que tem muita gente de fora aqui, não tem? Quem é de Brasília? Só para saber. Pronto. Que vocês voltem para os seus estados, que vocês voltem para os seus municípios, que vocês levem a mensagem da lei, que vocês cobrem isso, assim como cobram do governo, que é muito importante, vamos cobrar também das empresas, que a gente demande também esse ambiente de integridade, demande que, tudo bem, essa questão de, ah, sempre foi feito assim, é assim que deve continuar sendo feito, a gente pode quebrar esse elo, a gente pode quebrar essa lógica, e só vocês podem ajudar. Ressalto que a lei, ela se aplica não só às grandes empresas, mas também aos pequenos negócios, e hoje, o Gilberto bem sabe, as pequenas e microempresas representam um elevado percentual do número de contratos com o governo. Ainda que esse número, em termos de valores absolutos, não seja tão alto, o número de contratos é muito significativo. A gente tem, e vocês podem nos ajudar, a levar isso também para os pequenos negócios, levar essa mensagem, levar realmente esse foco, e essa tentativa que a lei quer trazer de mudança no comportamento dos negócios, para os nossos estados, para os nossos municípios, eu acho que é esse o nosso papel aqui. Tá bom, pessoal? Completando a apresentação, exatamente, já faltam 20 segundos para o meu tempo, eu agradeço imensamente o convite. Existem outras iniciativas, a gente vai falar, a Marina, que também é super parceira do Instituto ETS, vai falar de uma iniciativa bem interessante que nós temos para fomentar essa integridade, que é o cadastro proética. Enfim, eu acho que a gente vai continuar o debate, e em termos de proposta ainda, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo falar com vocês, e ressalto o meu elogio à participação. Fico muito feliz que tanta gente, por interesse, realmente, visando interesse coletivo, querendo mudar, esteja aqui, disposto a ouvir, e espero que vocês nos ajudem a replicar essas boas novas. Tá bom? Muito obrigado. Gerente executivo da Volkswagen do Brasil, engenheiro mecânico formado pela Mackenzie, pós-graduado em administração pela FGV, com MBA em gestão de produtos pela USP. Trabalha na Volkswagen do Brasil desde 1996, ano que eu comecei a lecionar, então é muito bacana. Durante 12 anos desenvolveu sua carreira na auditoria interna, com breve passagem pela matriz na Alemanha. Em 2010, foi nomeado gerente executivo, responsável pela implementação da área de governança, riscos e compliance na empresa. Alan, aplausos, por favor. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao Observatório Social do Brasil, a Rony, o Ney, que me deram essa chance de repetir a palestra que eles viram lá na Fena Brava, em Santa Catarina. Embora tenha sido muito ruim, o pessoal falou, ficou com dó, vamos dar uma chance para ele vir aqui e tentar fazer melhor. Então, espero atender aí o anseio de vocês. Então, falando aqui um pouquinho da... Juro que uma hora o negócio deve funcionar e ir. Eu sei que está aqui. Não? Liga na lateral. Segura até acender. Ah, ok. Então, estava desligado ainda. Agora vai, gente. Pronto. Se alguém não conhece a Volkswagen, está há 60 anos nesse país. Nós temos 20 mil funcionários responsáveis pela fabricação de parte dessas vendas de 576 mil unidades aqui no Brasil, no ano de 2014. Parte, porque uma parte, obviamente, é importada, mas também somos a maior exportadora de veículos desse país. com quatro fábricas e uma linha de produtos de 19 modelos diferentes. E a gente está falando aqui em... em riscos. Que riscos que a gente enfrenta atualmente? Quando a gente está falando de sociedade, e aqui é uma parte só de capas de revista, de imprensa, a corrupção é um grande problema da sociedade, e não é só do Brasil, é mundo. A gente vê esse problema, pode ser na América do Sul, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Alemanha, Europa, aonde quer que seja, China. Óbvio que a percepção de corrupção, ela é maior, ela é diferenciada entre cada país, mas ele é um problema, é uma preocupação para qualquer empresa, para a sociedade, principalmente para as multinacionais. E isso é nefasto para a sociedade, a gente tem que entender isso, que essa percepção de corrupção, medida através dos índices de transparência e tudo mais, elas danificam a sociedade, a macroeconomia, ela impede investimento, se uma empresa decide aonde eu vou montar uma planta, aonde eu vou montar uma fábrica nova, entre Finlândia e Somália, qual seria a escolha de uma empresa? Ah, estou usando exemplos extremos, e aí eu tenho que colocar, ok, na América Latina, vou para o México, vou para a Argentina, vou para o Chile, Uruguai. Então, é uma decisão de negócio, mas é uma decisão que afeta a nossa vida, afeta a economia do país. Eu quero ter um país que seja atrativo para a indústria, eu quero ter um país que tem uma economia forte, robusta, e a gente não pode estragar isso com uma percepção de que a sociedade aceita esse mal. Então, ele é um risco concreto, ele é um risco real, que, infelizmente, a gente vê isso, não é só um risco, ele se torna evento muito rapidamente, ele vira um evento concreto, e traz o dano, não só subjetivo na decisão de investimento, mas aí o dano também da perda financeira que é gerada aí. E quem que deve atuar? Quem é responsável para combater isso? Será que é o governo? Será que só editando novas leis? Com todo o merecimento que a gente tem no governo, dos órgãos de controle, mas será que isso é suficiente? A gente já tem um arcabouço jurídico legal de longa data, a lei de licitações públicas é muito mais antiga, a gente tem o código de ética do funcionalismo público, então as leis que vêm sendo renovadas ou editadas, elas vêm complementar, vêm reforçar. Por quê? Porque não é suficiente. Será que só as empresas atuando é suficiente? Será que se eu fizer minha parte, as outras montadoras fizerem, também encerra-se o problema? Será que a imprensa divulgando, fazendo esse esforço, fazendo papel investigativo, informativo, também é suficiente? Ou isso tem que começar no indivíduo? Isso tem que permear pela sociedade como um todo? Então eu venho aqui, não venho também só como um gerente de uma montadora, eu também me coloco no papel de cidadão, de que a sociedade, o cidadão, o indivíduo, tem que começar na sua casa, na educação dos filhos, tem que começar mudando a própria postura, a própria conduta. Eu acredito nisso. Esse é um papel que eu venho aqui, não só no papel de gerente de uma empresa, mas também como cidadão. Porque eu acredito que a gente tem que mudar sim. Porque senão essa sociedade não é sustentável. E isso não é só Brasil, não é só América Latina, é mundo. O mundo não sobrevive se a gente não tiver um ambiente mais íntegro. E o que a Volkswagen, especificamente preocupada com isso, ao longo do tempo, no mundo, faz? Políticas e práticas de governança e conduta nós temos, desde que eu entrei na companhia, eu já conhecia isto. Já assinei uma norma de padrão de conduta, já recebia procedimentos, já recebia uma série de orientações. Em 2010, isso foi compilado, foi condensado nas áreas de governança, risco e compliance, ao redor do mundo. E focado em um time dedicado exclusivamente a isso. Meu time hoje tem 11 pessoas, desde 2010. Além disso, temos um suporte em todas as áreas corporativas. Temos hoje 25 representantes, envolvendo todas as áreas da companhia. Eu treino esse pessoal. Eles são como parceiros meus, dentro de compras, dentro de recursos humanos, imprensa, para que a gente tenha uma atuação cada vez mais ampla e mais profunda dentro da entidade. Governança, como empresa gerenciada, para eu conseguir assegurar que a empresa vai funcionar conforme a determinação do acionista, conforme a determinação da diretoria, com essa conduta reta, temos 243 procedimentos revisados nos últimos 4 anos. Alguns, especificamente para concessão de brindes, eventos, convite para eventos, presentes de qualquer natureza. Um empregado que vai receber em um evento, um brinde, ele também tem limites para isso, uma caneta, desde que não seja mão blanca, é permitido, obviamente. Mas ele não pode receber nenhum presente que vai influenciar a sua decisão, que vai ter um conflito com a companhia, com o interesse da companhia. Temos um quadro de aprovações, estabelecendo alçadas, uma política de quatro olhos, ou seja, ninguém aprova nenhum desembolso sozinho, ele precisa sempre ter um colega de finanças de uma área independente aprovando, ou seja, é impossível eu pagar propina, porque isso vai ter que ser contabilizado, isso vai ter que ser aprovado por uma área de controladoria. Então, alguém fazer alguma atitude sozinho, é virtualmente impossível, ele teria que fazer em conluio. Como essa não é a visão da empresa, certamente não será feito. Para termos essas políticas, para termos o nosso programa bem estruturado, temos uma estrutura de gerenciamento de riscos, riscos estratégicos que impactam no negócio da companhia, são 223 riscos avaliados, mas dentro desses riscos, nós temos um grande pacote de riscos de compliance, porque um dos riscos corporativos que a empresa tem, que vai prejudicar a reputação, vai prejudicar economicamente, financeiramente a empresa, é o risco de compliance, o risco de corrupção, porque prejudica a imagem e me sujeita a pagar multas altíssimas. O risco de violação, de prevenção, a lavagem de dinheiro, risco de outras leis que a gente possa não obedecer, como você mencionou, caixa 2 e toda sorte de irregularidades, tudo isso coloca o destino da empresa em risco. Então, a gente tem que atuar com cada um deles, tendo programas preventivos, medidas mitigadoras. De 191 controles relevantes, testamos esses controles, 70% deles, com auditores externos, para assegurar que todo o programa que eu apresento aqui, todas as medidas previstas, esses procedimentos, tenham aderência e efetividade pelos funcionários. Em termos de compliance, nosso programa é calcado em três pilares, treinamento, consultoria e comunicação. Treinamos nos últimos quatro anos mais de 11 mil pessoas, tanto com treinamento online, e-learning nas nossas plataformas corporativas, quanto também presenciais. Na verdade, desse total, a maior parte foi presencial, foram palestras que a gente consegue interagir, tirar dúvidas, consegue estar mais presente, mais próximo, passar uma mensagem com uma linguagem mais direta, mais flexível. Consultorias, as pessoas podem tirar dúvidas antes de fazer alguma coisa que possa ser interpretada como errada, antes de tomar uma decisão errônea, num dilema ético, ela tem o canal de comunicação, tem o telefone, tem e-mail, tem caixa postal interna, pergunta para nós. As perguntas mais frequentes, nós compilamos isso, colocamos na nossa intranet corporativa, desenvolvemos checklists, para dar e receber qualquer tipo de brinde, convite para evento. Então, a pessoa antes de receber lá uma agenda de um fornecedor, se ele tem suspeita de que aquela agenda veio da Louis Vuitton, que o valor dela é muito alto, ele preenche o checklist. Ah, o camarada me chamou para ir em um evento corporativo. O checklist vai dizer se ele pode ir nesse evento, se o chefe está ciente disso, se tem o interesse da empresa, se aquilo é puramente lazer, ou realmente é um evento de formação, de networking. Qual o benefício esperado, qual a transparência para aquilo tudo. Então, uma empresa que tem 11, mais, quase 20 mil funcionários, eu sempre confundo entre uma planta e outra. Então, com 20 mil funcionários, eu não tenho como dar consultoria um a um, a gente tem todas essas ferramentas para evitar qualquer interpretação errada a respeito da conduta. E comunicação, através de cartilhas, através de folhetos, através de toda a nossa área de imprensa, comunicados internos, cartões, a gente inunda essa comunidade com comunicados, com informação da lei, informação dos procedimentos, informações éticas, exemplos, de forma a gente conseguir mitigar esse risco a contento. Ações específicas anticorrupção, nós temos o treinamento, como eu já falei, tanto online quanto presencial, dentro do tema anticorrupção, especificamente, temos a declaração de conflito de interesse, onde cada empregado do nosso público-alvo preenche a cada dois anos um formulário, declarando que conhece as normas, declarando que segue essas normas, concorda com elas, e que não tem conhecimento de nenhum outro conflito dentro da sua área de atuação, ou seja, a história do que, ah, eu sabia, mas fiquei quieto, não serve. Ele tem que declarar que realmente não tem conhecimento disto. Porque se a gente comprova que ele tinha conhecimento e o colega do lado fez uma irregularidade, ele também é punível através de sanção disciplinar. Temos um comitê de conduta que agrega a minha área com auditoria interna, jurídica e recursos humanos, para avaliar conflitos de interesse, avaliar toda essa política de comunicação e efetividade de como nós temos as ações mitigatórias. Além disso, temos um código de conduta divulgado a empregados e parceiros de negócio. Vamos fazer uma divulgação maciça agora com os concessionários, com os nossos fornecedores. Temos uma auditoria interna responsável por investigação de regularidades ou dentro do seu programa normal, identificando alguma prática suspeita. Ela vai aprofundar o tema até realmente esclarecer aquele caso. Temos canais de denúncia, hotline de auditoria, tanto localmente quanto o ombudsman, na matriz, na Alemanha. Qualquer funcionário da Volkswagen no mundo tem acesso ao ombudsman, qualquer pessoa da sociedade, se entrar no site da Volkswagen, corporativo e institucional, pode fazer uma denúncia ou para a auditoria ou para o ombudsman, que vai encaminhar essa denúncia também na nossa matriz. Então, isso mostra a preocupação que a Volkswagen tem de forma corporativa, central. Esse é um ponto nevrálgico para a companhia. Além disso, a gente abre mão de uma série de recursos, tone from the top, apresentações da nossa presidência, da diretoria, nos encontros executivos. A gente divulga na intranet corporativa vídeos também explicando sobre corrupção, seus efeitos, orientando os funcionários. Temos as comunicações, cartilhas, somos signatários do Pacto Empresa Limpa do Instituto Etos. Então, desde 2011, a gente segue as diretrizes também de responsabilidade corporativa. Então, não é um programa idealizado só internamente, a gente busca o conhecimento, busca um checklist. Então, quando vem a lei, quando vem a regulamentação, falando para nós, ok, o programa de compliance estruturado é assim, a gente já está muito tranquilo porque, há alguns anos, a gente vem cumprindo esses requisitos e esse ano, vamos passar por uma auditoria de certificação do nosso programa, uma auditoria global do grupo Volkswagen. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente para ser correto, parecer correto, as duas coisas realmente disseminando, trazendo isso em eventos, mostrando para a sociedade o nosso comprometimento. Atuamos também em outros focos como compliance, lei de defesa da concorrência, prevenção, lavagem de dinheiro, verificação de parceiros de negócios. Então, qualquer empresa, um fornecedor que queira estabelecer negócio com a Volkswagen passa por um escrutínio. Se ele tiver alguma dúvida quanto à sua reputação, quanto à sua idoneidade, ele não vai ser contratado. Então, a gente toma também medidas preventivas para que os nossos parceiros, as pessoas com quem nós atuamos, também estejam na mesma filosofia. Todos os eventos de vendas e marketing, eu percorri o Brasil todo, junto aos parceiros, concessionários, para sensibilizá-los desse problema. Quando você vai comprar um carro, você não compra da fábrica Volkswagen, você compra de uma entidade independente, que é a concessionária, mas que carrega o nosso logotipo, carrega a nossa imagem e a nossa reputação. Se esse camarada for já lá, numa cidade, no interiorzão do Brasil, uma concorrência pública ou ele corromper um agente da prefeitura, secretário de obras local, é a marca da Volkswagen que vai estar exposta. Então, a gente também sensibiliza esse público. Então, divulgando esse evento, como eu falei, em fornecedores, em universidades, buscando também conscientizar esse público jovem, já desde o nascedor, antes que ele entre no mundo corporativo, de repente ele dá azar de entrar numa empresa, como eu também dei de entrar numa empresa onde não era práticas muito ortodoxas, ainda bem que eu consegui escapar de lá rapidamente. Então, também para os nossos sindicatos, nossos demais parceiros, eventos da sociedade civil como este, porque eu acredito que essa disseminação ela é fundamental. Não basta só eu fazer, porque a sociedade em volta de mim, nenhuma empresa é uma ilha, nenhum indivíduo é uma ilha, eu tenho que estar numa sociedade realmente saudável, porque isso vai tornar a economia mais forte, mais robusta, vai me trazer ganho, não só filosófico, mas também financeiro. Ninguém aqui está falando por uma pregação religiosa, não é. É por uma questão financeira, sim, de cidadania. E o que a gente espera é realmente isso, dos nossos parceiros, o incentivo, a aderência a esse tipo de prática, a gente espera uma sociedade mais consciente, a gente espera os nossos empregados mais engajados, que cada empregado nosso seja um porta-voz dessa filosofia. E é isso. Acho que eu consegui estourar só um minuto do tempo, deixo meu contato à disposição, quem quiser trocar ideias, trocar figurinhas, compartilhar experiências, acho que sempre é positivo. agradeço de novo o espaço aberto aqui. Espero não ter feito só propaganda, ter realmente agregado valor para vocês com o conteúdo. Fico à disposição para as perguntas. Obrigadão, gente. Obrigado, Alan. Realmente uma exposição importante de uma empresa das mais importantes do nosso país. só a questão do... Você estava falando da entrega e da distribuição de presentes, que é uma prática complicada. Eu me recordo no início da minha carreira, quando eu era assessor comercial de uma embaixada, que obviamente eu não vou indicar qual é, em que o secretário da embaixada me solicitou à época, Gilberto, eu preciso que você vá lá no aeroporto lá na alfândega e pegue uma mala diplomática, está chegando com um carrinho de bebê para mim e só para facilitar lá o trânsito, você leva essa garrafa de uísque e dá para o fiscal e diz, chefe, você não é preso, mas eu sou. Eu sou brasileiro e eu vou em cana, então me desculpa, mas realmente esse negócio de presente é bastante complicado e é nas mínimas coisas que começam a acontecer a corrupção. Bom, para dar continuidade aqui ao nosso debate, eu gostaria de chamar a nossa terceira palestrante, a Grace Kiara Schmidt, com o tema CASE, CESI Paraná, CIFAL Curitiba. A Grace, ela é coordenadora do CIFAL Curitiba, administradora, formada na FESP, pós-graduada em Relações Internacionais e Terceiro Setor pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Dinâmica dos Grupos pela SBDG, da FATD, certificado em Biologia Cultural, Biologia Cultural, essa é, pelo Instituto Matrístico, mestre em Organizações e Desenvolvimento pela FAE. Trabalhou mais de 12 anos em empresas multinacionais, em processo de implementação, startup, tendo ajudado a projetar e implementar uma série de processos ligados a compras, logística e finanças no Brasil e no exterior. Atualmente, coordena projetos para o desenvolvimento sustentável no Centro Internacional de Formação de Atores Locais, CIFAL. Obrigado, Grace, por favor. Enquanto ela se coloca ali, eu gostaria de lembrar aos participantes que as perguntas devem ser dirigidas a um dos painelistas por escrito para fazer chegar a minha aqui. Ok? Obrigado. Deixa eu me ajeitar porque eu já vi que todos que passaram por aqui tiveram um probleminha com o microfone ou com aqui o que passa os slides. Enfim, eu gostaria de agradecer, bom dia a todos, queria agradecer ao Observatório Social pela oportunidade de nos deixar apresentar um pouco das nossas iniciativas no Estado do Paraná, em nome do superintendente do SESI Paraná e também diretor executivo do CIFAL, José Antônio Fares, o nosso muito obrigado. Antes de uma nada, eu vou apresentar um pouco o que é o CIFAL. O CIFAL é o Centro Internacional de Formação de Atores Locais. Ele é um braço do UNITAR. UNITAR é um instituto de treinamento e pesquisa das Nações Unidas. Ele é uma iniciativa do Programa de Cooperação Decentralizada que tem como objetivo desenvolver e fortalecer as capacidades dos atores e autoridades locais. O CIFAL faz parte de uma network com mais de 10 centros espalhados pelo mundo. no ano de 2014 foram feitos uma série de eventos que atingiram 8 mil e 67 beneficiários em todo o mundo. Dois novos CIFALs vão ser implementados na América Latina e a gente tem com o objetivo trabalhar cada vez mais em cooperação, trazendo o expertise de cada um desses CIFALs para o Brasil e levando do Brasil para fora também algumas iniciativas e casos de sucesso que venham também inspirar as outras organizações. O CIFAL segue alguns eixos temáticos que são os eixos da própria UNITAR, que são o de trabalhar o desenvolvimento urbano, o planejamento e desenvolvimento urbano, o desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Nós, no CESI Paraná do CIFAL, trabalhamos com três eixos desse e atualmente vamos estender para trabalhar também um pouco com a questão da sustentabilidade ambiental. A gente trabalha muito com a questão da segurança viária, economia criativa, sistema education ou educação, para as ciências e também com o eixo de transparência e competitividade. Esses eventos, na grande maioria, são feitos com parceiros que nos auxiliam a fazer a capacitação desses atores locais. E nós também contamos muito com alguns outros projetos que acontecem dentro da Federação das Indústrias, tais como o ADM, os Objetivos do Milênio, que tem já uma metodologia própria e que também articula mobiliza atores locais. O Programa de Transparência e Competitividade do Cifal Curitiba, ele tem por objetivo fomentar a discussão e o debate quanto às questões de compliance e transparência, bem como também trazer maiores informações com relação à lei de anticorrupção. nós temos feito alguns eventos e realmente essa iniciativa ganhou corpo a partir de 2013 quando nós fizemos então o primeiro Fórum de Transparência e Competitividade. Esse fórum foi um fórum internacional que tinha como pano de fundo a corrupção não pode passar em branco. Nós tentamos então a partir daí fazer uma série de comunicados e convidar tanto a sociedade civil, o poder público, a empresa a dialogar e refletir a respeito dessa temática. Trouxemos também alguns indicadores, trouxemos algumas informações de como o Brasil estava sendo colocado mundialmente e contamos então com a parceria também do Pacto Global do Prime que também são iniciativas da ONU. Contamos com o PNUD e aí também podemos trazer pessoas que eram realmente as pessoas do mais alto nível dentro dessas instituições para trazer qual era a visão da corrupção e os impactos dela para a competitividade das empresas no âmbito internacional e nacional. A gente criou espaços nos eventos para as instituições parceiras. Nós tivemos o ETOS, o Ministério Público, nós tivemos ali o Observatório Social e também universidades que criaram e fomentaram esses diálogos no primeiro momento e depois nós então fizemos painéis mais técnicos que tinham por objetivo aprofundar e trazer alguns cases de empresas para que a gente pudesse dialogar a respeito. Então, no total, nós trouxemos cinco pessoas internacionais, cinco palestrantes internacionais, tivemos 19 palestrantes nacionais e uma série de organizações envolvidas nesse evento. Ele teve 913 inscritos e aí a gente pode ver a participação. tivemos muitos estudantes, muitas empresas, tivemos muitas pessoas do sistema FEP de todo o Estado do Paraná e também pessoas do Poder Público e Comunidade. Nesse seminário, nós também trabalhamos com a juventude e aí nós tentamos então lançar um concurso de cartazes que era para trazer o jovem a pensar e a refletir a respeito dessa temática nós tivemos 128 cartazes, 23 foram expostos no lobby e fizemos também a premiação dos melhores cartazes durante o evento. Eu falo isso porque e estou trazendo essas informações um pouco para dizer a importância de trazer o jovem para essa reflexão. Essa é uma demanda que vem acontecendo em todas as agências da ONU e também porque o SESI tem 53 escolas e mais de 14 mil alunos nos quais a gente tenta de alguma forma também falar sobre a questão da sustentabilidade e da corrupção numa conduta íntegra trazendo valores éticos e morais. Só trazendo um pouco mais do contexto do que foi esse grande evento nós fizemos junto no momento do evento perguntas que poderiam ser feitas e respondidas por Twitter e que depois também trouxeram para nós um certo conteúdo para que nós pudéssemos ver o direcionamento das próximas ações. Então, o que as pessoas que estavam naquele evento efetivamente esperavam, quais eram as expectativas, o que elas queriam aprender, se elas estavam satisfeitas com os temas dispostos e a partir daí a gente também fez uma programação do que seria toda a nossa atividade para 2014. Ok. aqui um pouco do que passou na mídia com relação ao evento e aí, por fim, vieram também os desdobramentos. No ano de 2014 nós fizemos divididos no ano alguns eventos contando com a colaboração de alguns especialistas das universidades do Paraná, de São Paulo, da Itália. Então, aqui, e primeiramente a gente fez um seminário junto com o Instituto Etos e com o Pacto Global que foi a mitigação e prevenção de riscos. Nós tivemos também a oportunidade de fazer uma clínica social, clínica social é uma tecnologia social do SESI Paraná que tem como objetivo fazer, assim, pequenas sessões de apresentação provocativas com relação a um determinado tema e depois abrir para que as empresas possam, então, fazerem perguntas do seu dia a dia. e o especialista que ali está, então, ele vem com o objetivo de também passar algumas informações ou tentar auxiliar a empresa no maior esclarecimento. Nós fizemos também um evento com uma, aqui, a legislação de corrupção e experiência italiana. Nós contamos com a contribuição de um professor da Itália que veio trazer todo o conhecimento que ele tinha com relação à lei anticorrupção italiana, qual eram as similaridades com a lei brasileira, quais eram as dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, nós chamamos muitos dos advogados do Estado para que eles pudessem ouvir e também discutir o que poderia ser feito. É um workshop que falava sobre a lei da improbidade e também da lei anticorrupção com a participação de professores da USP e da Federal que já vem auxiliando na discussão da lei. Por fim, eu tomei a liberdade também de adicionar algumas das iniciativas da FIEP com relação às eleições de 2014. Nós tivemos aí uma publicação que foi um documento chamado Proposta para a Competitividade da Indústria Paranaense e Recomendações para a Política Industrial que tinha com o objetivo de ser entregue aos candidatos que estavam se candidatando para a eleição de 2014 para que eles tivessem uma ideia de quais seriam as reivindicações da indústria e como eles poderiam fazer um plano de política industrial de longo prazo. Também, junto com a Transparência Brasil, o sistema FIEP fez uma ação de promover um site que trazia informações de todos os candidatos que estavam se elegendo em 2014 no Estado do Paraná. Enfim, em decorrência de todas essas ações de 2014, nós também criamos novas propostas para 2015. Nós já conversamos até com o Observatório Social, a ideia é que a gente venha com o Instituto Etos, enfim, que venhamos a fazer mais seis workshops em todo o Estado do Paraná para falar a respeito da lei, mas não só da lei, mas de outras questões que estão de interesse do empresariado. E também vamos fazer o segundo Fórum Internacional de Transparência e Competitividade. Nesse Fórum, a ideia também é trazer algumas experiências internacionais e promover o diálogo entre instituições de ensino superior, governo, empresas e terceiro setor. A ideia é que a gente crie momentos para cada uma dessas organizações, enfim, que elas tenham a possibilidade daí de desenvolver novas propostas conjuntas. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Graz. Realmente, o SESI é um braço importantíssimo nessa nossa luta e é sempre um prazer muito grande ouvir as experiências de vocês. Para finalizar o nosso painel, eu gostaria de convidar a nossa última painelista, que é a Marina Martins Ferro, que vai falar sobre o cadastro da empresa Proética. Ela é coordenadora sênior de projetos na área de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Etos, socióloga pela PUC São Paulo e mestra em política do trabalho e globalização pela Global Labor University na Alemanha. trabalhou como pesquisadora no Instituto Observatório Social, no Instituto Sindical Europeu e participou na coordenação de projetos na Secretaria de Educação e na Fundação da Criança e do Adolescente de Fortaleza no Ceará. Para as suas considerações, Marina, as palavras suas. Obrigada, Gilberto. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer também o convite de estar aqui hoje em nome do Instituto Etos e pessoalmente também para mim é uma satisfação muito grande ter essa troca e espaços como esse de discussão com um público tão engajado. queria dizer também que é uma satisfação estar aqui com esses colegas de mesa que são todos parceiros de longa data e eu acho que isso já demonstra de cara o engajamento de diversos setores da sociedade na luta e no combate à corrupção. Tanto do lado público, a gente tem um representante aqui, a iniciativa empresarial, um case e eu aqui representando uma organização da sociedade civil que congrega empresas e tem como objetivo a responsabilidade social. Eu vou tentar falar então um pouco do Instituto Etos, bem objetivamente na nossa atuação em integridade, um pouco do cadastro proética e a relação do cadastro proética com a lei anticorrupção para então a gente chegar no tema de interesse hoje e aí pensar nessa parceria futura entre todos os atores aqui envolvidos. O Instituto Etos é o Mocip, que foi fundado em 1998 e tem como missão engajar, sensibilizar e mobilizar empresas para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. O nosso objetivo principal e missão então é sensibilizar essas empresas para os temas que a gente considera mais críticos na sociedade e que perpassam eixos tanto relacionados ao meio ambiente como mudanças climáticas, biodiversidade, resíduos sólidos, mas também para fomentar a inclusão social através de temas críticos relacionados aos direitos humanos e também no eixo então que a gente chama de responsável, que a gente considera que as empresas têm um papel fundamental em serem responsáveis, em promoverem a ética e a integridade e é esse o nosso terceiro eixo de atuação. Então, mais especificamente com relação à integridade, o Etos vem promovendo uma série de conteúdos para auxiliar as empresas e engajá-las nesse movimento, como, por exemplo, como escrever um código de ética e outras publicações relacionadas. Em 2003, 2004, a gente começou a sentir a necessidade de ter um engajamento coletivo maior e já tinha uma certa sensibilização das empresas para o tema, então a gente começou a delinear a nossa estratégia muito mais para uma ação coletiva, através de cartas e pactos que perpassam todos esses temas, então, além de fomentar conteúdo, a gente passou a criar cartas e pactos nos temas nos quais as empresas assinavam e se comprometiam publicamente a desenvolver políticas e ferramentas internas relacionadas a cada um deles. Então, no caso de integridade, a gente criou o Pacto pela Integridade e Combate à Corrupção, lançamos em 2005, na época nós tínhamos 400 empresas, um pouco mais de 400 empresas que assinaram esse pacto e se engajaram, e ele, então, trazia sete princípios básicos, que a gente considerava primordiais no combate à corrupção por uma empresa que se engajasse, que estavam relacionados, por exemplo, a vedar o suborno, então, a partir do momento que a empresa assina o pacto, ela se compromete a desenvolver políticas para vedar o suborno internamente, seja ele através de patrocínios, de hospitalidades, de presentes, como foi falado aqui da garrafa de uísque, por exemplo, e outros casos de suborno que as empresas também passam por situações. Além do pacto, a gente criou uma ferramenta para as empresas, que era uma plataforma de monitoramento que servia tanto como uma ferramenta para ela se autoanalisar, como que ela estava se desenvolvendo nesse assunto, nas suas práticas e políticas, mas também para que a gente conseguisse acompanhar o progresso dessas empresas nos princípios que elas se comprometeram. Então, o pacto nada mais era do que um compromisso público, de comprometimento, e que não significava que as empresas ali, as signatárias, que elas já tinham um programa de compliance ou de integridade muito bem desenvolvido, mas elas estavam se comprometendo a desenvolvê-lo. Bom, a partir disso, do pacto, aí a gente sentiu uma segunda necessidade que era de ter um espaço de troca de experiência entre as empresas e que a gente conseguisse ser mais estratégico. Por que isso? O Etos, ele trabalha pela responsabilidade social e tenta engajar as empresas, mas a gente traz uma estratégia que é muito relacionada não só a aprimorar as práticas empresariais, mas também influenciar em políticas públicas relacionadas a todos os temas de interesse. Então, a nossa ideia central é a gente sair do ambiente de uma empresa, de uma boa prática, mas a gente tentar influenciar o mercado como um todo. Então, por mais que a gente tivesse um universo de empresas muito importantes engajadas no pacto, 400 empresas, por exemplo, a gente queria dar uma amplificada no nosso objetivo de modo que a gente realmente alterasse as regras do jogo do mercado. E isso a gente entende que a gente só consegue chegar nesse objetivo atrás de políticas públicas. A lei anticorrupção é um exemplo disso. O que a gente está passando agora traz uma oportunidade de a gente ter uma cultura diferente, de um engajamento coletivo e vem muito de encontro. então a gente olhar as nossas práticas. Alguns exemplos, só para deixar mais claro, na atuação em políticas públicas, então a gente atuou bastante na lei de acesso à informação, na lei ficha limpa e na lei anticorrupção, que até há 12 anos atrás, se você falasse nessa legislação, parecia loucura no Brasil, mas ela vem também de encontro com compromissos que o Brasil já tinha assinado com o CDE, por exemplo, no final dos anos 90. E aí, a partir disso, com o desenvolver de várias políticas públicas que a gente vem passando, a CG1 é um grande exemplo disso, e de ferramentas e de engajamento, como o site da transparência da CG1 é um grande exemplo, a criação do cadastro de empresas inidôneas, que era uma lista suja, vamos dizer assim, de empresas, a gente também sentia um pouco a necessidade de ter uma contrapartida, além da lista suja, a gente criar uma lista que a gente falava um cadastro positivo de empresas, dar visibilidade para as empresas que estavam engajadas e que já tem um programa bem desenvolvido em integridade. E aí, essa é a ideia do Proética, ele vem então como uma política pública de dar visibilidade para essas empresas, foi uma iniciativa entre ETS e CGU, foi lançada em 2010, e desde então a gente tinha 15 empresas nesse cadastro, e a gente começou a sentir um pouco também a necessidade de rever o procedimento de adesão das empresas, porque ele é feito através de um questionário, e a gente queria ter uma estratégia de mobilização e engajamento maior, inclusive para pequenas e médias empresas, e o SEBRAE aqui, inclusive, faz parte do comitê gestor do Proética, que é a instância colegiada que analisa e delibera sobre a adesão das empresas. Mas aí, então, a gente começou um trabalho desde o ano passado, inclusive também no contexto da lei anticorrupção, a gente quis rever e ser mais estratégico para dar mais adesão e maior engajamento para as empresas. Começamos, então, a rever o questionário, a gente espera lançar o novo Proética, nesse sentido, ainda nesse ano, por que que ele é importante, então, nesse sentido? Com a nova legislação e essa necessidade das empresas agora terem um sistema de integridade, a lei, ela trouxe essa preocupação, a gente sente no dia a dia, eu, pelo menos, ali no Instituto Edson, conversando com as empresas, a gente vê que tem um engajamento muito maior no tema, existe uma preocupação muito grande em como desenvolver esses programas de compliance e o Proética, tanto Proética como o Pacto, só que eles têm esse objetivo diferente, porque o Pacto, você não precisa comprovar que você tem um programa já muito bem desenvolvido, mas você se engaja e se mostra publicamente que você está comprometido a desenvolvê-lo, enquanto no Proética você já tem que demonstrar comprovadamente que você tem ferramentas e mecanismos de prevenção de riscos e outras coisas já em prática muito bem formalizados e com eficácia. Então, essa mudança de comportamento ela vem, então, e o Proética ele significa um caminho a demonstrar para as empresas, como o Renato colocou, a lei da empresa limpa, ela tem a responsabilização objetiva que é independente de culpa. Então, a empresa que desenvolve o seu programa de integridade, basicamente, ela sai na frente. Caso ela venha a incorrer em algum caso por conta de algum funcionário, enfim, que ela vai ter que responder independente da culpa, a empresa que se desenvolve integridade, desenvolve mecanismos, ela acaba saindo na frente do que nas outras e ela tem atenuantes na lei para isso. Então, bom, eu só queria deixar essa parte do Proética bem distinta na questão da política pública, da importância que ela tem e agora com a mudança da legislação, do engajamento para as empresas e como que a gente espera trazer, engajar e sensibilizar mais empresas. Então, quando aqui estavam me falando que a gente pode pensar em parcerias, eu entendo que vocês, o Brasil por ser de um tamanho continental e vocês por estarem representando aqui vários estados do país, eu entendo que a gente pode pensar em dar muito mais visibilidade para as coisas que cada um de nós estamos fazendo aqui dentro. Então, por exemplo, aqui hoje, esse evento, por exemplo, está sendo transmitido lá no Etos, para as nossas redes sociais, como que a gente pode pensar em atuar conjuntamente nesse sentido. Eu vou terminar por aqui, vou deixar para o debate que eu acho que faz mais sentido escutar de vocês as perguntas relacionadas ao tema, mas queria passar essa mensagem para vocês. Obrigada. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus companheiros de painel. Antes de passar aqui para as perguntas, que são todas feitas por escrito e inclusive dizer que o coitado do Renato ali está com 14, infelizmente ele não vai poder dar atenção a cada uma delas, por isso eu passei para ele essas perguntas, mas como vocês colocaram seus e-mails ali, ele vai responder por e-mail, então mais detidamente, com calma para cada uma das pessoas que perguntaram. Eu gostaria de dar uma mensagem, como eu tenho aqui uma representante do Instituto Etos, quando eu comecei a lecionar, eu levei durante muito tempo entre o meu material docente, uma folha de jornal amarelada com uma entrevista do professor Odete Gragel, que era muito própria sobre isso. e nessa entrevista foi perguntado a ele o que realmente era a responsabilidade social e se isso tinha alguma coisa a ver com caridade. E ele foi muito próprio ao dizer que as coisas no Brasil se misturam muito. É óbvio que em um país que tem a sociedade carente que nós temos, a caridade ela é importante. Porém, responsabilidade social não é fazer o Natal dos velhinhos, do lar XYZ. Responsabilidade social significa entender que todas as decisões que um gestor, que um empresário toma impactam na sociedade, de uma maneira ou de outra. e que obviamente as escolhas que ele faz devem ser aquelas que impactem de maneira positiva na sociedade. E que só ao fazer isso ele está mudando muita coisa nesse país. Eu sou dessa, eu comungo desta hóstia e acho isso muito importante. Então, eu gostaria aqui, até a pedido da coordenação do evento, nós vamos trabalhar. Foram feitas perguntas exclusivamente ao nosso representante da Volkswagen e ao nosso representante do órgão de controle da CGU. Eu vou passar primeiramente ao Alan para depois o Renato responder as dele. Mas, antes até de passar para vocês, eu gostaria que rapidamente as companheiras que não receberam perguntas, que fizessem uma rápida consideração final, realmente, sempre lembrando, nosso objetivo aqui é pautar algo concreto para o futuro. Então, apenas rapidamente as suas considerações finais. Graças. Ok. Bom, novamente eu quero agradecer esse espaço para que a gente possa vir, que o Sistema FIEP, o SESI Paraná e o CIFAL puderam vir trazer aqui as iniciativas que estão sendo levadas à frente no Estado do Paraná. E também dizer que esse é um tema, sem dúvida, prioritário e muito importante para ambas e todas essas casas. Eu vejo aqui várias oportunidades para que nós possamos fazer coisas juntas no futuro. Uma delas talvez seja essas ações que nós vamos iniciar esse ano no Estado, mas que também poderiam ser fora do Estado do Paraná, porque o CIFAL tem o objetivo de fazer no Brasil e na América Latina, mas também reforçando o convite para todos para o evento que vai ter em Curitiba em 21 e 22 de julho, porque nós acreditamos que ali também deva sair muitas coisas boas. Obrigada a todos. Obrigada. Está funcionando? Nossa, é interessante, porque toda vez que eu termino de falar em uma palestra, eu acredito que isso deve acontecer com todo mundo. Você sempre pensa, putz, eu deveria ter falado também disso, disso, e agora você deu essa oportunidade já de retomar e fazer o comentário final, mas pegando o seu gancho do que é responsabilidade social, justamente, não é essa questão de fazer caridade, as empresas têm uma responsabilidade muito grande porque elas impactam, na maioria dos problemas que a gente encontra na sociedade, as empresas têm um papel tanto de terem causado aquilo, então, de alguma forma, elas têm que retornar isso para a sociedade, porque tem um impacto às vezes ambiental, ao mesmo tempo, elas têm uma geração de emprego numa região, elas têm uma importância muito grande em ser um vetor nessa construção de sociedade justa e sustentável, então, faz bem para o negócio dela, ela fazer isso de uma forma que ela impacte menos, que ela congregue mais pessoas de forma inclusiva, de forma social. No combate à corrupção, isso também faz bem para os negócios, como a gente viu aqui no caso da Volkswagen, uma empresa, hoje em dia, quando ela vai fazer um investimento no país, ela olha, isso é um fator de análise de risco para ela, se tem corrupção ou não no lugar, isso afugenta investimentos, isso retém, inclusive, pessoal e capacidades, novos talentos nas empresas, porque as pessoas cada vez mais querem trabalhar para um lugar que seja ético, que tenha esse papel na sociedade, então, é importante a gente disseminar isso para todos os atores da sociedade, porque todos nós temos um papel muito grande nessa construção. E o que a gente vive atualmente é uma grande oportunidade para a gente fazer essa virada e ter uma mudança de fato real na sociedade. A gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos e eu acho que é o momento de todo mundo se envolver nessa construção. Queria agradecer de novo, muito obrigada e estou à disposição depois, caso alguém queira conversar. Então, o senhor fez um comando que a ISO também está em prol dessa busca em relação à anticorrupção, elaborando, então, a ISO 39.001, Sistema de Gestão Antipropina. Então, é apenas um subsídio aí. Agradeço ao senhor e passo a palavra para o Alon. Ok. Fico contente de ter participado aqui do painel. Acho que todos os painelistas contribuíram, agregaram valor, tendo a opinião, buscando até na carinha de todo mundo quando a gente está falando, se a pessoa está fazendo uma cara mais feia ou não, também já é um feedback programa ou desacredito dele. Então, foi muito positivo esse feedback aqui, pelo menos a minha impressão subjetiva. Com relação à pergunta, foi feita uma pergunta se a Volkswagen faz doações a partidos políticos, qual e qual o objetivo disto. É muito simples, não, não fazemos doação porque não é previsto no nosso código de conduta. Nosso código está publicado na internet, quem tiver curiosidade, assim como as nossas cartilhas, na nossa página da internet, governança corporativa e institucional, temos esses documentos lá. E não é previsto no nosso código de conduta a contribuição ou doação a campanhas políticas de qualquer natureza. As nossas doações são feitas com três objetivos, cultural, social ou esportivo. Então, o nosso procedimento sempre está ligado a isto, então não temos nenhum viés ideológico. De novo, agradecer e passo a palavra e fico à disposição para vocês. Muito obrigado. Bom, chegou a 34ª pergunta para você, Renato. E, obviamente, infelizmente, ele não vai poder se deter muito, mas ele tem a possibilidade, então, de fazer um compêndio e responder a alguns questionamentos e fazer, então, o encerramento do nosso painel. O pessoal já está ali se posicionando para encerrar a gente aqui. Tá bom? E eu já faço a minha aqui. Muito obrigado por terem me permitido mediar esse fantástico painel. Acho que a gente tem muito a construir pela frente. Contem com o Sebrae sempre. Bem, tem algumas perguntas, que foram direcionadas, dá para perceber alguma similaridade em alguns assuntos. Eu gostaria só, não tem realmente tempo de responder todas, mas eu gostaria só de tocar em alguns pontos que eu acho importante serem esclarecidos, que eu acho importante que todos sejam informados. Na questão dos agentes multiplicadores, a gente precisa entender o que a lei traz de verdade, o que ela se propõe, o que ela muda, até para a gente não ficar vendido com relação a eventuais meios de comunicação, enfim, a gente poder formar a nossa própria opinião enquanto cidadão. A lei, ela traz uma responsabilidade que vai ser aplicada no âmbito administrativo. No âmbito administrativo. Administrativo e civil, mas o foco da lei é a aplicação no âmbito administrativo. Ela traz penalidades muito gravosas para as empresas e a principal delas é a multa, uma multa que pode ser aplicada e que pode chegar a 20% do faturamento bruto da empresa no exercício anterior. Então, é uma multa muito alta. Essas penas, elas não existiam antes da lei de 12.846. Elas não existiam. O acordo de lenência, como a punição é aplicada em âmbito administrativo, ela é aplicada pelo próprio órgão de idade lesado e, em alguns casos, pela Contraloria Geral da União. Por exemplo, o caso do suborno transnacional, enfim, que é uma competência exclusiva da CGU. Então, são penalidades que são processadas e executadas no âmbito administrativo. O acordo de lenência é um acordo que, como eu disse, tem que ser vantajoso para o governo e para a empresa. É para acelerar e trazer elementos para as investigações. E é um acordo que tende, no nosso entendimento, se bem executado, a aprimorar ainda mais o processo punitivo da lei 12.846. Como eu disse, essa é uma das leis de um arcabouço jurídico muito mais complexo, muito mais sistêmico. O Ministério Público tem atribuições que estão totalmente resguardadas. Atribuições com relação ao oferecimento de uma denúncia para promover uma ação penal, uma ação de impropriedade administrativa que é civil. Isso está totalmente resguardado. O que o acordo de liniência vem fazer é criar uma forma de acelerar e dar cumprimento às penalidades da lei 12.846. Então, a CGU, como uma das aplicadoras da lei, o TCU, o Ministério Público, cada um continua com as suas funções. Funções complementares. Todos os órgãos, vamos colocar assim, de controle. Não há disputa, não há conflito nessas atribuições. Não é muito correto dizer que um acordo de liniência vem impedir punições do Ministério Público. Pelo que eu estou explicando para os senhores, dá para entender que o acordo de liniência tem a ver com as penalidades da lei 12.846 e também a possibilidade da declaração de indoneidade que é uma lei da 866, uma lei também de aplicação administrativa. Então, é claro, é uma conclusão que se pode chegar para um meio de imprensa, é mais fácil, enfim, ok, mas não é a verdade. Esse é um ponto que eu queria esclarecer. Enfim, eu acho que não há tempo ainda para a gente avaliar a implementação da lei. como eu disse, é uma lei muito nova, traz uma competência e um ferramental muito importante para o governo, confio muito seriamente na instituição em que eu trabalho, na seriedade das pessoas que estão ali, em aplicar a lei e realmente mudar essa lógica de negócios ou essa lógica que existe hoje ou que a gente quer impedir que exista que continua existindo no Brasil. Acho que de uma forma geral, essa consideração toca em diversos pontos que foram aqui levantados. E para complementar e fazer um último diálogo com todos os colegas do painel, eu acho que em termos de propostas, de transformações, o que a gente tem que fazer, e aí eu digo governo, eu digo a cooperação entre os órgãos governamentais é importante, a cooperação com o próprio setor empresarial, as organizações da cidade civil, SEBRAE, enfim, SESI, ela é importante para a gente construir soluções coletivas. Eu acho que é isso que o evento aqui propõe, nós estamos a ponto de lançar uma parceria muito interessante com o SEBRAE para justamente fomentar a integridade nos pequenos negócios, sabe que a linguagem é diferente, a forma de chegar a mensagem é diferente, é um projeto muito bonito, muito legal, que vai começar a rodar ainda esse primeiro semestre, né Gilberto? E que eu acho que isso é propositivo, isso é interessante, isso é importante que vocês saibam, com relação ao PROETICA, que é uma iniciativa que nós já temos, desde 2010, final de 2010, ele foi reformulado e a ideia é valorizar as empresas que adotam programas de compliance, programas de integridade, que foi tão bem explicado pelo Dr. Carlos, porque eu não tive tempo, era um dos meus focos aqui, explicar todos os parâmetros de um programa, enfim, pelo tempo não tive como avançar no assunto, eu acho que foi muito bem explanado essa questão, claro, é um case, é um caso concreto, mas é uma empresa que tem tentado seguir realmente o passo a passo do que se tem como boa prática em termos internacionais, enfim, do que o decreto já estabelece, e é isso pessoal, agradeço novamente o convite da Rony, agradeço a participação de vocês, reforço isso, estejam sempre atentos, leiam a lei também, tentem ver as fontes primárias que estão estabelecidas, vamos tentar ser multiplicador das boas práticas que a lei induz, eu acho que isso é muito importante, levar essa mensagem para os seus estados, municípios, para os governos, logicamente locais, também para as empresas, tá bom? Agradeço novamente, muito obrigado, e, quer finalizar, Gilberto? e bom dia para vocês. Ao encerrarmos este painel, agradecemos aos seus participantes por seu interesse e disposição em estar conosco. Convidamos o presidente do Observatório Social de Cáceres, Sr. Expedito Pereira, para entregar aos painelistas o seu certificado, também a camiseta Área Livre de Corrupção e o livro Da Ação da Cidadania, 20 anos do Instituto Cidadania Viva. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. ao Renato de Oliveira Capanema, também Alan Carlos Peso, a Grace Kiara Schmidt, também Marina Martim Ferro e o mediador deste painel, Gilberto Sokolowski, Jr. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar, bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar, bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. Anab, faça parte você também desta grande família.